Olá, jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, Piochi013. Galera, se liga onde a gente tá. Olha aí. Olha aí onde a gente tá. Não, o que vocês acham aí, ó? Se liga. Olha a cara da alegria. Campos do Jordão. Tá se achando. Tá se achando apoderoso, viu, hein? Vou bancar a guia, gente. Pra quem não conhece. Bom rolê top. Só que lá tá como? A boca cabeça tá daquele jeito, mano. Tá bem fadaço. Tá vendo? Vem. Ó. Vem. Gente, é aqui. Aquela. Aqui. É a chuva de prata, no Campos do Jordão. Então, quem conhece ou quem não conhece, vale a pena conhecer. É bem legal, é bacana. É bem bonito. Falei. Bem bonito. Vai despedir 2020, né? Felizinho, cara. Pois é. Não, ainda vai ter mais despedida. Vai achar. E lembrar que você gosta desse tipo de vídeo. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já deixa o comentário, já compartilha com o geral. E ao longo da viagem, aí eu vou mostrando pra vocês. Demorou? Só não vou falando muito, porque vocês acham que a gente deve ter percebido. Minha voz tá um pouco pouca, né? Porque eu tô gripado. Mas, enfim, é isso aí. Beleza? Aí, galera. Se liga. Tá aparecendo a... Como é que você fala? Paraná da Cava. É a sopa do... Mais dentro do Diabo, lá. E, aliás, se vocês querem ver, já deixa aí. Quem sabe a gente faz um vídeo lá. Quem sabe não. Vou gravar ainda. Vou gravar pra ir lá. Vai dar hora. Olha só o que tem, galera. Chique, né? Chique. Vai, Luana. Vamos ver se atravessando a ponte. De salto. Se liga. Se não quebrar... Se não quebrar, eu vou. Ih, quem ficou maciçada. Meu Deus do céu. Olha só o que tem aqui. Olha só o que tem aqui, né? Olha só o que tem aqui. Ai, vai dar uma lavada de sal. Se escorregar na pedra... Já é, se escorregar, ela vai muito. Vamos tirar umas faquinhas, galera. Ai, jovem. Se liga no somzinho do fundo Olha a cara da felicidade Jovem, vamos ficando por aqui já Vou dar umas imagens aí pra você Mas nada, tem ainda o portal iluminado Tem o portal, as árvores lá, os guarda-chuva Tem que mostrar toda a decoração natalina Chique, né? Tem que mostrar toda a decoração natalina Partiu, bora? Bem dentro do permaguete, conheci nossa economia E aí galera Agora é o parque das árvores É, não sabemos o nome Mas é o rio Finalzão Agora temos aquela xepa mostrona que eu mostrei pra vocês Chega, tá batendo tão fácil Agora dá até um sono Cadê os da cerveja? Tá ali do outro lado Uma árvore que todos gostariam de ganhar Todos não Mas uma boa parte A bateria tá quase acabando Fui tentar subir o vídeo aí pra vocês dar Quarta-feira E o celular, né? Descarregou quase E a câmera eu coloquei pra carregar E nada Essa aí, ó 2021 2021, né? É, 2021 Top Galera, pra encerrar o vídeo A minha bateria vai acabar É isso aí, ó Se inscreve e compartilha Deixa o seu like Põe a mãe Bate aí Sim Põe a mãe 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.